Olá, eu sou a Gisele do canal Geocêntrica e nós hoje vamos falar sobre o Eclipse Lunar. Pois é, parece que o nosso amigo Alê, o evidencialista do canal Terra Plana Evidências, chegou aí numa teoria muito interessante e ela foge aí dessa teoria que é aquele astro Ketu, da crença, acho que é, não sei se é hindu, indiana, enfim, vocês devem ter percebido que no meu canal eu nunca, eu já falei sobre a Lua, já falei sobre as irregularidades da órbita lunar, é um vídeo um pouco antigo, acho que de 2018, já falei sobre especulações sobre o formato da Lua, se ela é plana ou esférica, mas eu nunca me atrevi a falar sobre Eclipse Lunar, porque eu ainda estava vendo aí essa questão dos órbis, o que que estava ocasionando os eclipses da Lua e porque o Sol, o Eclipse do Sol, eu acredito que seja mesmo a Lua entrando na frente do Sol, não é aquele tal do astro também, o tal do Rahu, não, Rahu, R-A-H-U, não. Por quê? Porque segundo essa trigonometria geométrica, trigonometria básica aí que fazem, chegaram a uma altura, uma altitude média do Sol e da Lua, a Lua é um pouquinho mais baixa que o Sol, então faz sentido, eventualmente, a Lua passar na frente do Sol para a gente e eclipsar o Sol. Agora, o que que eclipsa a Lua? O que que entra na frente da Lua? A gente não estava sabendo. E aí o nosso amigo Ale, do canal Evidencialista, canal Terra Plana Evidências, ele teve um insight aí, que eu vou deixar o link aí do vídeo dele explicando direitinho como ele chegou a essa conclusão. Mas o meu vídeo aqui é para explicar uma outra coisa e corroborar com o que ele está falando, que eu como terraplanista, eu quero só deixar claro aqui que eu assino embaixo do que ele falou e até que apareça um modelo melhor, uma teoria melhor explicando isso que ele falou, eu vou adotar esse modelo como sendo o nosso modelo novo de estudo, porque é a gente que está descobrindo as coisas, é a gente que está correndo atrás. Então, eu quero lembrar a vocês primeiro, um pouquinho, um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, uns meses atrás, sobre o movimento retrógrado dos planetas. Então, vamos visualizar um site que eu achei aqui? Eu vou colocar a tela para vocês. Então, pessoal, para que vocês entendam aí a explicação do eclipse lunar, eu queria fazer uma breve explicação para vocês aí do movimento retrógrado dos planetas, porque a explicação aí do heliocentrismo, eles primeiro explicam aqui que na antiguidade, desde a antiguidade, sabemos que além de se moverem em relação às estrelas, os planetas não apresentam um movimento aparente regular. Sempre quando eles falam aparente, pessoal, o aparente aqui é real, tá? É o que a gente enxerga mesmo. Aí eles dizem, ora os planetas se movem na mesma direção do Sol e da Lua, movimento direto, e ora se movem na direção oposta, que é o movimento retrógrado. Aí aqui, ó, em vermelho, eles estão mostrando o movimento de Marte. Eles dizem aqui, ó, o movimento aparente de Marte, só que esse movimento aqui é um movimento real de Marte, tá, pessoal? É o que a gente enxerga do solo. Só que esse movimento aqui, ó, vocês podem ver pelas datas, ó, junho de 2010, dezembro de 2009, janeiro de... Isso aqui, ó, esse movimento aqui que ele vai fazer aqui, retrógrado, ele dura, ó, dezembro de 2009 e terminou só, ó, em março de 2010. Ele dura meses. Então, se você acompanhar só com os olhos, indo lá à noite, olhando o céu noturno, observando só com seus olhos, você não vai perceber, porque é um movimento sutil que dura meses, ele demora. Então, esse movimento aqui, eles dizem que é aparente e dizem que é o movimento retrógrado. Então, ó, aqui a gente tá pegando Marte, tá? É esse movimento aqui. Só que como eles explicam? Eu vou explicar pra vocês aqui, esse é um modelo pitolomaico, tá? É o modelo de pitolomeu. Pitolomeu, ele considerava uma terra bola no centro, uma terra bola no centro, com os astros, inclusive o Sol, girando em torno da terra bola. Só que esse modelo aqui, ele deu certo por muitos anos, acho que mil e trezentos anos, sei lá. E aí, depois os heliocentristas vieram e derrubaram esse modelo. Só que o único problema desse modelo é que ele não foi considerado até com a terra plana. Porque vamos pegar esse modelo aqui e digamos que esse círculo maior aqui seja a terra. Esse círculo maior aqui é o disco da terra plana. E aí sim, temos aqui o Sol pequeno girando sobre a terra. E aí esse vermelhinho aqui, digamos que seja Marte. Vamos pegar Marte, porque é vermelhinho e tal. E aí ele tá girando sobre a terra. Vamos lembrar que os planetas são as estrelas errantes. Os planetas, eles estão girando sobre a terra num plano abaixo do domo, tá gente? Eles não são da mesma altura que as estrelas não. Por isso a gente tem uma perspectiva bem diferente desse movimento aí retrógrado. A gente consegue ver bem, porque eles estão mais próximos de nós. Eles são mais próximos. Então o que que acontece? Esses planetas que estão girando aqui sobre a terra, eles têm essa sensação de movimento retrógrado. Por quê? Esse branquinho aqui que a gente tá vendo indo e voltando, é a impressão que a gente tem que ele tá indo e voltando. Mas ele não tá indo e voltando, ele está fazendo esse giro aqui. Ele tá fazendo esse giro. E esse giro aqui, ele faz esse movimento aqui. Aqui eu coloquei Saturno. Mas poderia ser qualquer outro planeta, com exceção de Mercúrio e Vênus. Tá? Então, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, mesmo os planetas anões aí, eles vão fazendo esse movimento aqui. Tá, pessoal? Eles vão fazendo esse movimento aqui, e quando eles vão dando essa voltinha aqui, a gente tem a impressão que ele tá fazendo um movimento retrógrado. Tá? É um movimento retrógrado. E aí o que que acontece? A gente tem essa explicação aqui, no modelo heliocêntrico. Ó, é possível uma outra explicação para o movimento retrógrado. Os planetas não orbitam o Sol em sincronia. Aí eles dizem que cada um tem a sua velocidade, né, de translação. Que chegou ali o Johannes Kepler, né, com o Tico Brahe, e inventaram aquelas teorias todas heliocêntricas, porque eles acharam o modelo de Ptolomeu, esse modelo aqui geocêntrico, estranho. Foi por isso que eles derrubaram esse modelo aqui, tá? Porque eles acharam estranho. Então, eu acho que para derrubar um modelo científico, achar estranho não é motivo, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Eu sugiro que vocês assistam ao meu vídeo do movimento retrógrado dos planetas, que eu explico isso aqui direitinho, para vocês entenderem, entenderem como a gente visualiza isso aqui, porque eu falei dos planetas Mercúrio e Vênus, eu falei do trânsito de Mercúrio e Vênus, porque eles não fazem esse trajeto como os outros planetas, eles giram aqui em torno do Sol. Então, quando eles giram em torno do Sol, eles têm aquelas imagens, né, do trânsito ali passando, aquela bolinha pequenininha na frente do Sol. E aí é que vem a bomba, o insight do Alê, do canal evidencialista Terra Plana Evidências. Ele descobriu, a teoria dele é que o que provoca o eclipse lunar é a sombra desses planetas passando na frente do Sol. E aí vai eclipsar a Lua. Agora, isso é muito incrível, por quê? Aqueles astros lá, que tu, né, que tu seria o que provocaria o eclipse lunar. Ninguém nunca, com nenhum telescópio amador, descobriu nada disso. Então, pessoal, a gente, eu assino embaixo, eu, Gisele, do canal Geocêntrica, passarei a trabalhar com esse modelo aí do Alê, tá bom? Então, eu nunca toquei em assunto de eclipse lunar aqui, e a partir de hoje, quando eu for tocar, pra mim, eclipse lunar é Mercúrio e Vênus, tá? Que provocam, e passando ali na frente do Sol, e agora cabem aí ao pessoal aí de matemática, o pessoal aí que é fera em cálculos aí, pra conseguir calcular aí o tamanho dos astros aí, já sabe mais ou menos o tamanho do Sol, sabe a altura, vê a projeção de sombra, calcular aí o tamanho do planeta, entendeu? Vê a altura aí, pra ver o tamanho da sombra que projeta, entendeu? Porque tudo leva a crer que essa teoria dele aí faz total sentido, faz total sentido. Até que apareça uma teoria melhor, a teoria de que os eclipses lunares são causados pelo trânsito de Vênus e Mercúrio, ali no Sol, são totalmente plausíveis, tá bom, pessoal? Quero parabenizar aí o Alê, tá? Canal Evidencialista, Terra Plana Evidências, porque eu acho que foi muito inteligente aí, esse insight que ele teve, tá? E eu, como terraplanista, eu tô assinando embaixo aí, porque eu nunca me manifestei em relação às outras teorias, porque eu não me sentia segura em relação às outras teorias. E eu não gosto de ficar especulando onde eu me sinto patinando demais, não. Mas essa teoria eu achei muito interessante, muito interessante mesmo. Então eu vou me apoiar nela por enquanto, até aparecer uma melhor. Se aparecer uma melhor, mas enquanto essa pra mim é a melhor. Tá ok, pessoal? Então, vocês compartilhem esse vídeo e assistam aí o vídeo do Alê que eu deixei na descrição, porque o vídeo dele tá bem interessante, tá, pessoal? Assistam aí e compartilhem esse aí também. Tá ok? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.